Abertura Aplorir Desde então o nosso amor Foi primavera Aplorir A primavera passou E com a nossa união O nosso amor Aumentou Passou a pleno verão O nosso amor Aumentou Passou a pleno verão Depois mais tarde chorei Ao ver O teu abandono O teu amor Tão frio achei Eu comparei ao outono O teu amor O teu amor Tão frio achei O teu amor Agora Nascer Novamente Primavera 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 Primavera